Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscraft A série mais divertida e cobiçada do planeta YouTube Certo galera? Então se você é um cara stonks que consegue andar de costa Já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, como vocês sabem, a gente está aqui nessa eterna luta de montar a nossa base Eu fiquei apavorado, certo? Confesso, porque eu deixei todos os itens misturados Então o que eu fiz galera? Como esses cabos aqui são baratinhos E eu consegui uma dica do nosso chat que vocês estão acompanhando aí do lado, certo? Querem participar galera? Só colar na live que acontece todo dia na Twitch 7 e meia mano, cola aí E aí eu coloquei todos esses cabos aqui para a gente ter acesso aqui galera Pô, aí sim, agora já era, agora a gente pode conseguir fazer todas as coisas que a gente precisar Está aqui a nossa lontra E outra coisa, eu coloquei aqui galera, os negocinhos lá de fazer Porque a gente não pode ficar sem estoque galera O pessoal está precisando de concreto, estão construindo Moço Mike e Moço Pé que estão construindo pra caramba galera Além disso, todos os outros participantes também Todos os outros participantes também estão construindo Então a gente vai ter muitas encomendas de concreto galera E a gente tem que agilizar isso aqui ó É muito importante que a gente agilize esses caras aqui mano Bom galera, como eu estava explicando para vocês, vocês viram aí a festa que é na Twitch, certo? Então vem para cá A gente colocou tudo aqui, a gente consegue acessar E aqui tem uma máquina fazendo blocos para a gente, certo? Galera, então eu coloquei essa máquina aqui para fazer muitos stones para a gente Porque a gente vai precisar usar um chão Vocês estão vendo que tem uma marcação no chão Mas a gente vai desrespeitar essa marcação Por quê? Porque simplesmente o modelo de torre que a gente escolheu É muito, muito maior do que isso Então eu vou puxar ele aqui para mostrar para vocês Bom galera, está aqui o modelo da torre, certo? Vou abrir aqui para vocês verem Olha o tamanho da bicha aí ó Esse modelo aqui é um modelo que eu achei na internet Usando aquele esquema de pixel Pixel a pixel, certo? E um seguidor fez para a gente, galera O Koala, ele pegou e fez no criativo e mandou para nós o schematic, tá? Então eu vou usar o schematic dele mesmo Até para homenagear e fazer valer o trabalho dele Ó, a gente vai colocar duas dessas torres aqui ó Exatamente aqui, mas lá mais para frente Então deixa eu colocar, puxar ela mais para frente Não precisa deixar dois não É bom que se der para deixar dois é bom Mas pode ser só um Porque aqui, aqui onde está esse vácuo Aqui a gente vai subir uma parede e vai colocar umas telas Uma parede bem alta Meu Deus, mas vai ficar muito incrível isso Ah, eu vou mandar ver isso aqui, véi Se não der, não deu, véi Se não der, eu corto mais um pedaço para cá Eu me viro, mano Ah, meu, vou mandar Não vou mandar, belezinha E a gente vai fazer isso aí agora, certo? Então, partiu Time Lapse! Tchau, tchau! 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 Eu resolvi fazer elas de cinza, porque os prédios comerciais vão ser branco. Os prédios que vão ficar aqui. Agora a gente vai ter que ir lá na loja pegar um pouco desse concreto pra fazer... Desse preto aí, do branco, né? Pra fazer os prédios. Deixa eu mostrar pra vocês no mapa. Olha as duas turbinas. Caraca. O tamanho disso aí, velho? Aqui, galera, vocês viram que a gente fez alguns detalhes aqui, ó. Pra dar uma impressão como se o reboco estivesse quebrando, tá ligado? É bem complicado fazer isso daqui na mão, assim mesmo, até lá em cima e tal. Então, pra isso, a gente vai comprar uma varinha mágica de troca, certo? Ela troca um bloco pelo outro. Em pouca escala, em grande escala, ela faz mágica. É uma varinha que alguns players já tem, certo? Que o Bruninho tá vendendo. Vamos ver se o Bruninho tem lá aquela varinha de troca, que eu vi que ele vendeu uma por fora. Bruninho, vamos ver se ele tem uma daquela lá, galera, pra trocar, pra vender pra nós, né, cara? A gente tá cheio de dinheiro mesmo. A gente vai lá comprar uma varinha dessa e troca rapidão aqui, só na onde a gente quer. Senão a gente vai ter que quebrar tudo e botar tudo de novo no chão, velho. Meu Deus. Ó, aproveitar aquele logo lá. Vou falar com ele aqui pra nós ir lá comprar a varinha dele, galera. Vamos, pessoal, vamos ver se a gente acha Kotox aqui, mano. Ih, caramba. Deixa eu ver. Oi de casa. Tem ninguém aqui, mano. Opa, ó ali, galera. Ó lá, tá ali embaixo, mano. Vamos ver o que ele tá aprontando aqui, galera. Caraca, que que é isso, velho? Cadê, 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 cadê? Eita, pega... Oi de casa. Caralho, aí, Raul, velho. E aí, meu querido. Caraca, que que é isso? Que loucura que você tá fazendo aí, velho. Isso aqui é minha base do Botânia. Vai ser aqui que vai... Isso aqui que vai me deixar rico nesse servidor, velho. Minha loja tem tudo a ver com magia, tá ligado? Caraca, você é o mago do servidor. Tá até com o chapéu do merda aí. Mas vai pra cara. Cara, eu tô... Eu fiz uma lambança, eu coloquei um monte de bloco no chão e agora eu preciso tirar eles e trocar por outro, cara. Eu sei que você tem uma varinha que faz esse tipo de magia aí, mano. Você quer isso aqui, então? Ah, que da hora. Eu vi na mão do Fora Evita, ele fazendo umas loucuras. Mostra aí pra nós como é que funciona. Olha lá. Você tá vendo esses blocos brancos aqui, ó? Só me dito click, shift de jeito que eu quero trocar. Se liga. Olha que da hora, cara. Nossa. Ela troca um por um. Um bloco. Ela troca... Sim, só você clicar com o esquerdo, que daí ela troca um bloco só. Aqui, ó. Vou colocar o branco aqui. Agora eu vou destrocar. Aí, tipo, dá pra você fazer isso aqui, ó, por exemplo. Ah, da hora. Fazer as formas. É isso aí mesmo que eu quero. Eita. Que susto que eu tô vendo com a minha própria mochila. Essa mão. Quanto que tá essa varinha aí, mano? Não, eu vou abrir uma loja de magia logo, logo no servidor lá no Spawn. Inclusive, você pode passar lá depois pra ver se você se interessa por outros itens. Mas tem muita coisa da hora lá. Ah, sim. Com certeza. O preço da varinha já tá meio que setado. Porque eu quero cinquentinha nela, tá ligado? Caraca, que varinha cara, mano. É mó útil, velho. Todo mundo vai querer uma dessa? Varinha do Bruninho é valiosa. Ela tá meio que virando a ponta ali, ó. Cinquentinha? Cinquentinha? Cinquentinha, cinquentinha. Ah, a vermelhinha aí, ó. Vila de vermelho. Mas escuta, ela não funciona sozinho, né? Precisa de alguma coisa pra ela funcionar, né? Então, ó. A minha loja também vai ter o serviço de mana, tá ligado? Então, cada tablet cheio vai custar 10 conto. Mas pra você dar o refil nele, você abastecer ele inteiro de novo, vai custar 5, tá ligado? Ele não quebra não, né? Vai tá aí, ó, por agora aí. Não, não, não quebra não. Só gasta. Dezão? Dezão, dezão. Ó. Ó, aí, ó. Dois azulzinhos, dois verde azulzinhos. Aí é só... Como que chovei esse aqui? Deixa eu testar, deixa eu testar pra ver se o produto funciona, velho. Shift-Click. Shift-Click. Vai ser teu bloco. Vai ser teu bloco. Não, deixa eu pegar o bloco antes que já ia fazer logo. É, vou te impressar uns blocos aqui, ó. Tá legal. Vai ser uns blocos aí. Pronto. Pronto. Tá, é... Nossa, eu tô tanto, tanta coisa no inventário, velho. Shift-Click e... Aê, manjei. Funciona mesmo. Tá, ó. Bruninho, quando você abrir a loja lá, dá um desconto pra nós, hein? Ele, ô, faltam as madeirinhas. Ah, é, você deu umas madeirinhas também, então, ó. Obrigado. Se você usar algum item mágico, já sabe com quem falar, hein? Beleza. Valeu, cara. Uh! É nóis. Bom, galera, ó. Já defini aqui onde é que vai ser os prédios, tá? Seguindo o modelo base que eu tenho aqui, a nossa entrada vai ser aqui, certo? A gente vai fazer uma estradinha aqui e vai embora pra lá pro spawn. Vai sair por aqui. Três salas de 11x11 e aqui duas salas de 11x11. Esse prédio aqui vai ter dois andares, ou seja, vão ser seis salas de 11x11, certo? Vai ser bem grande mesmo esse prédio. E aquele prédio ali vai ter um andar só. Mas ele vai ser... vai ser dois andares também, mas o andar de baixo vai ser garagem. O andar de baixo a gente vai fazer uma garagem com os boxes aqui pra estacionar os carros. Vai ter esse daqui que a gente vai colocar uns caminhãozinhos aqui. Aqui a gente vai ter um estacionamento pra visitante, que vai ser só a marcação no chão, certo? Aqui vai ter a rua, as ruas, uma fábrica mesmo, beleza? Essas duas torres aqui vão ser duas torres de decoração só. Elas não vão ter função nenhuma. Além disso, a gente ainda vai botar duas torres vermelhas de chaminé também. Tá? É tudo isso seguindo o modelo base que eu tô aqui, que eu mostrei na live pra galera. Beleza? Então agora, tudo que a gente tem que fazer é trocar o chão por cinza, beleza? E levantar os prédios. Uma hora depois... Enfim, galera. Conseguimos finalizar a nossa base até que enfim, certo? Falta alguns detalhes. Falta muito pouco, certo? Olha como que ficou aqui, ó. Aqui tem dois prédios comerciais com dois andares, certo? Sem detalhes, sem nada. A gente vai colocar vidro, vai colocar um monte de coisa dentro. O importante foi que a gente já tem os prédios, né? Não tem perigo pra nascer bicho. A gente tem aquela tocha que não deixa nascer bicho assim em blocos. Bom, agora vocês viram lá que a gente foi buscar essa varinha aqui, ó. Road of Shifting Crush. Pra gente fazer uns detalhes aqui, ó. Eu vou fazer um pouco aqui só pra vocês verem. Nesse amarelo aqui, ó. Esse aqui são aquelas marcações amarelas que costuma ter... E locais de... Que passa veículos, tá ligado? Entendeu? É a vaga de carro, galera. Olha como que fica no minimapa. Que louco, cara. Certo, galera? Bom, mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu sei que foi bastante timelapse. Mas é que a gente precisava construir, galera. A gente precisava fazer essa timelapse. Agora os próximos vídeos vão ter menos timelapse. E já já a gente vai lançar a nossa loja de computadores, cara. House Network, mano. Que da hora, velho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Lembrando que a gente faz live todo dia na Twitch às 7h30 da noite, galera. Cola lá porque o salve é garantido. Um grande abraço. E valeu!